o pessoal eu vi o pessoal fazendo os vídeos então de mostrando né com quem comprou as coisas então eu vou também fazer uma passada aqui para não ser desleal com ninguém né é isso aqui foi uma obra nossa então tentou eu e o roger lá né ele cheia ele pintou e fez a maioria do serviço os discos eu comprei com a power breaks veio os discos as pastilhas e as pinças essa tinta comprei no mercado livre com julberto quem quiser eu passo o link pneus enfim comprei na internet esses endwise eu comprei o farol com o daniel regalas fora ccfl ebay projetor no mercado livre quem fez o serviço para mim foi o bruno veneziano de são zé dos campos e quem instalou todo o farol foi o matheus daqui da aqui de campinas da elétrica peças do motor eu comprei os pistões forjados com o neto as belas originais virabrequim com o césar mas o caso defletor com o neto defletor esse aqui presente do nicolas turbina com o neto dsm link com o césar malacarmi os bicos com o neto o que mais que comprei aqui fiz essa tampa aqui com o zoom não tive problemas com ela pintura fiz em bh na época com serginho tá aqui até hoje a pintura pintura e reforma dessa peça com beckenbauer comprei essa maf com idilio essa hks no mercado livre também posso passar o contato de vocês é um rapaz de la alveira essa tampa com o zoom comprei com daniel regadas lá de juiz de fora bateria a gente comprou aqui que é mais que a gente tem de novo aqui nos a gente compra tudo em campinas kit correia dentada com o neto é tudo certo polias a gente pintou nós mesmos coxin o césar reformou aqui em são jose dos campos alternador fiz com pedrão na frente da casa do rogerio que tinham 3.000 gt que eu não me engano esse barulho que estão vindo vareta de óleo original comprei com o neto que é mais aqui com certeza tem mais coisa que eu tô esquecendo chama um comprei no mercado livre barra de torção que tá aqui comprei com daniel regadas são de juiz de fora tem como a moldura e carbono que tá aqui atrás vocês não conseguem ver o ai de bem está muito ruim de ver mas eu comprei com daniel regadas são de juiz de fora tem como a moldura e carbono que tá aqui atrás vocês não conseguem ver o ai de bem está muito ruim de ver mas eu comprei com o neto os bancos né eu fiz na caíron race esses bancos na caíron race aqui no interior acho que não tem muita coisa não né aí seu dali de sm link também é forro de porta também na caíron o aerofólio que eu comprei que eu vou colocar eu fiz com um rapaz lá do sul que eu tô devendo esqueça ele é colocar o nome dele aqui e vamos ver o que é mais de presente que o grupo pediu pintei de volta de branco é reforma das rodas eu fiz na aqui da ban rodas aqui em campinas câmera de ré mercado livre esse escape eu comprei com o henrique almeida henrique andrade foi maior que não lembra de sobrenome não mas a gente instalou tudo certo três polegadas em inox e eu acho que é só isso se eu tiver esquecendo alguma coisa que me vendeu me lembra faltou falar que a gente fez o stroke que é que a retífica do cabeçote foi com melo aqui em campinas o césar mas o cat tem um contato e a retífica do bloco balanceamento e etc também foi aqui em campinas com certeza está se sendo um monte de coisa eu anotei tudo no caderno e vou colocar no final do vídeo também passando no caderno escrito